Tá mexendo nisso? Galera, olha a luz piscando. Galera, vem usar mais um vídeo. Eu ia começar a abrir, a luz começou a piscar, velho. Olha aí, ó. Não tem ninguém mexendo. Não, não tem ninguém. Ô, eu ia abrir a caixa, velho, eu cortei o vídeo. A gente parou de gravar porque a luz começou a piscar, velho. Eu peguei a luz piscando, velho. Olha aqui, mano. Eu filmei certinho a luz piscando. Não, na hora que eu ia abrir, vamos lá, vamos lá, continua. Segura aqui minha câmera, Phelps. Vou abrir isso aqui. Mano do céu. Galera, pra quem não entendeu, na hora que eu ia abrir, apagou a luz, velho. Mano, quer levar a caixa lá pra dentro? Não, não. Ô, cacete, eu acho que eu tô mexendo no negócio aqui. O que que tem aí? O que que tem aí? Calma aí, então. Acho que eu mexendo só, sei lá, numa coisa. Eu tô até com medo de olhar, mano. Tá normal aí? Só? Só. É pouco? Ainda bem, eu achei que tinha outra coisa. Uma chave? Uma chave. Estranho, mano. O que é? Isso aqui? Não sei. Acho que já deve ser da caixa, não? Calma. Calma, calma. Mano, já sei. Tive uma ideia. Não sei. Tive uma ideia. Pega essa chave e testa nas portas da casa, velho. Vê se essa chave é da casa ou não. Verdade, de algum lugar, né? Vamos. E a caixa? Vamos levar? Pega pra casa também. Isso tudo é pista, mano. Vamos levar embora. Tudo pista? Tem foi aí. E? Caraca, galera. Fou com a caixa. Fou com a caixa, gente. Só apertar o botãozinho. Não vou tentar não entrar dentro nenhum. Galera, bem-vindo a mais um vídeo de online pra começar. Mais um vídeo da casa. Estamos aqui com todo mundo. Só lembrando que esse vídeo tá saindo no canal de todo mundo às seis e meia. No canal de todo mundo, o vídeo da casa voltou. Mas dessa vez, uma coisa que a gente não viu é nada que é diferente de espírito e não tem mais aquela... Vamos ser sinceros, vai. Não tem aquela energia mais de medo, né? Ainda fica. Dá um pouquinho de medo, mas não tem mais aquilo que a gente sentia antes. De quando ouvia as pessoas. Ah, mas dá um pouquinho sim, mano. Tá, tá. Vai. Continua aí. Vamos aí sim. Vamos testar nos portas. Tô vendo gente, mano. Você vai por aí, Gabriel? Cuidado, mano. Tô vendo gente. Deixa eu te mexer ainda ali. Mano, como é que vai testar, mano, o bagulho? Vamos testar em todas as portas. Vamos ver. Essa chave aí parece ser bem antiga, mano. É, de porta antiga. Tá com quem é a chave? Acho que deve estar com o gato, o ruitão, não sei. Vai, Gabriel. Esse já é o último vídeo? Esse é o último. Vamos gravar o último. Vamos continuar. Vamos continuar. É que a gente tem que ir embora. Todo mundo tem que ir embora. Ninguém esperava que a gente já está cinco horas seguidas gravando, né? Porque, galera... Calma. Susto, mano. O cachorro. Phelps. Phelps. Susto, mano. Você sumiu, velho. Gabriel, cadê você? Tô gravando, tô gravando. Vamos lá. Eu vou deixar essa caixa por aqui. Por enquanto, eu morro. Não tô vendo nada. Alguém domina aqui. Eu tô sem bateria pra... Vamos lá, Gabriel. Encontra o celular. Coloca a flecha e isso aqui já era, mano. Não domina, velho. Tá louço, mano. Já era. Vamos lá. Ó, galera. É o seguinte, mano. A gente tem uma missão nas mãos. Eu falei, ó. O que a gente encontrasse, a gente ir atrás de saber de quem é e saber como a gente vai fazer pra ajudar. Temos aqui uma chave. Sim. Olha isso. Sim, isso mesmo. E a gente vai testar em uma por uma porta até chegar em uma que vai abrir. Vamos lá. Vem aqui, Luminho. Eu preciso ajudar vocês. Aqui tem uma porta aqui em cima? Não. Ó, nem entra. Não tem, Felp. E se tiver alguma coisa? Esse aqui não entra, é redondo. Vamos descargar a primeira porta. Vamos lá no quarto. Pô, aqui debaixo. E se isso aí, tipo, não for de porta? Ou de alguma coisa? É de porta? Exatamente. Por isso que a gente tem que testar nas portas. Mas é de porta, eu acho. Ó, aqui também não entra. Não sei, velho. Ó. Não entra. Próxima porta. Ó, entrou. Você encaixa? Alguém passou ali, ó. Ó, Felp. Mas você passou o quê? Se eu vi alguém passando ali? Como alguém passando? Passou pra lá. Saiu da cozinha ali e foi pra lá. Pro quarto. Cuidado, velho. Ah, tô comendo. Mas gira. Não, tem meu grito. Foi. Será que é daqui? Vê se gira. Não. Então não é. Nem entra direito. Tem que girar, mano. Não entra. É porque a maioria encaixa, né? A maioria que tiver o mesmo furo vai... Dá pra ver lá embaixo, né, mano? Isso aqui? Não sei, mano. Melhor nem mexer, velho. Desce o bloco de notas. Bloco de notas, né? Não mexe. Não mexe, não mexe. Não mexe. Esse cara... Oi, tá lá, passou alguém aí. Eu tô falando. Cuidado, mano. Seguinte, vamos pegar a caixa. A única pista que a gente tem. Como é que alguém vai embora com isso? Mas pera aí. Matheus, leva a caixa. Porque eu já tô testando a chave aqui. Cuidado aí, velho. Alguém passou aí, mano. Cuidado, Felps. Mano, eu tô ouvindo uns barulhos estranhos, velho. Deve ser a mesma onde basta pegar a porta ali. Não sei, mano. Isso gira, mas olha, infinita. Ó, Felps. Ó, gente, eu tô aqui, ó, ó. Onde eu tô? Gabriel, Gabriel, olha isso. Olha a porta. E onde a luz é? Sim. Mano. Ó, primeiro, que essa casa já é estranha. Vocês estão ligados, né? Que essa casa já é estranha. Pra caramba, já aconteceu muita coisa. E um cara ligar, tipo assim, o cara, ele existe, mano. Ele existe. Só que, mano, a casa já é uma suada, praticamente. Pô, mano. Vamos lá. Vem aqui, vem aqui. O Roberto mexeu ali, velho. Cuidado, mano. Sério? Não foi... Mano, esse quarto aqui é o mesmo, velho. Esse quarto aqui é o mesmo. Não abre também. Boa. Tem uma cama feita e uma cama desfeita, velho. Pronta pra onde eu vou. Gabriel, vamos sair daqui. Tô com energia ruim, mano. Vamos continuar, vamos continuar. Uma casa não vai levar a nada a gente explorar isso aqui, velho. Ô, Gabo. Ô, Felps. Olha aqui dentro da gaveta. Parece que tem um bagulho preto, mano. Aonde? Olha aí, olha aí dentro. Tá vendo? Não, aonde? Aí dentro. Parece que tem um bagulho. Toma. Olha lá dentro. Sério, sem zoeira. Pegadinha. Eu vi o Ita, ela assustou. Aonde? Ah, não é a sombra do negócio aqui? É a sombra, vocês é mó burro. Não, mano. Aí, ó. Eu falei que tinha bagulho preto, mano. Vamos sair daqui. O Felps tá rindo, mano. O idiota, vem. Tá tudo. O Felps sempre fica rindo, né, mano? O cheiro que é brincadeira. As senhoras, mano. Ô, Felps. Ó. Oi. Felps, aqui é boloso. De novo. Vem aqui, vem aqui. Mentira. Junto. Galera. Melhor a gente finalizar aqui. Ó, acendeu lá. Acendeu. Vamos começar. Tem luz? Galera, acaba o luz aqui. Você é louco, mano. Para. Foi, garoto. Acendeu de fora. Acendeu do corredor. Voltou. Ou será que alguém zoou com a gente? Não sei, velho. A tomada daqui... Onde que era a tomada daqui? Aqui é a luz. É onde? Aqui é a luz. Era lá, do lado, aqui. Você tá andando no escuro e nem virou. Vocês ter ouvido. Aí. Acendeu. Agora vocês não terminam. Galera, seguinte. Voltou. Todo mundo vai terminar o vídeo. O canal de todo mundo na descrição. E ó, uma coisa a gente vai aproveitar para vocês. Esse mistério aqui, essa chave, a gente não encontrou ela só por encontrar. A gente não vai deixá-la assim, né? A gente vai encontrar o que isso aqui vai abrir. Esse é o nosso objetivo a partir de agora. De todo mundo que tá aqui. Será que vão deixar? Pode ter uma porta lá em cima. O ponto com todo mundo daqui, ó. Todo mundo daqui. A gente vai atrás até o fim. Fechou? Fechou. Bora. Certo. Todo mundo atrás disso aqui. Vamos sair. Mas em busca do que merda é essa. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Fica ligado. É nóis, galera. Vamos nos próximos episódios aí, mano. Todos os dias, seis e meia no canal. Falou. Cadê a monetinha? Vamos guardar aí dentro. Vamos guardar aí dentro. Tá aqui, mano. O papel tá aí também? Tá aqui. Melhor jogar fora esse papel, mano. Acho que não, mano. Chegou a hora. Você é louco, mano. Falou, galera. É nóis. Tamo junto. O tubo que era ligação foi verdade. Verdade, mano. Galera, estamos indo embora. O que aconteceu nesse dia, velho? A gente chegou aqui durante o dia no primeiro. Mano, eu tenho que... Peraí, peraí, Gabriel. Encosta ali, encosta ali. Ali, ali. Encosta aqui, encosta aqui. Tem um negócio ali no chão. Pode encostar. Por que que não é? Encosta ali o carro. Ali pra quê, mano? Encosta ali, tem um buraco ali, ó. Tem um monte de buraco ali, ó. Tem um monte de buraco ali, ó. Então encosta aí. Vamos lá. Tem um negócio. O que que é, Gabriel? Eita, não pega o negócio e vem pra cá. Como assim o negócio no chão, mano? Ele viu alguma coisa ali, ó. Olha lá, pegando lá. A mão escureceu tudo. Não dá pra ver. Olha lá, ó. Tem vários ali, mano. Vários de papel? Papel. Papel. Pegou só um? Oxi. O que é isso? Ai, tem bicho aqui, velho. What the fuck, mano? O que? Não será fácil... Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu focar. Não será fácil como vocês imaginavam. Não será fácil como vocês imaginavam. As pistas... Irão até você. Irão até você. PS, a chave abrirá o mal que há em você. Foram os escolhidos. Hã? Pesta aí o papel. O meu do Matheus não pegou. Foram os escolhidos? Lê aqui. Lê alto, lê alto, por favor. Tá pegando, Matheus? Tá. Lê alto. Vai indo, Gabriel, vai indo. Calma aí. Lê aí, Matheus. Daqui onde eu tô coisando aqui, eu não tô conseguindo. Não será fácil. É que tá queimado aqui, mano. Não seria fácil como vocês pensavam. Algo assim. Deixa eu ver. É, como vocês imaginavam. Sem gravar. Ai, caraca. Não. Não seria fácil como vocês imaginavam. O quê? Pistas irão... Imaginariam. Pistas irão... Imaginariam. Pistas vão até você. PS, a chave... Mano, galera... Abrirá o mal que há em você. Puta a chave, velho. O Gabriel acharam. Cadê a chave? Cadê a chave? Cadê a chave? Foram o quê? Tá dentro da coisa. Acende isso, Gabriel. Foram os escolhidos. Foram os escolhidos. A chave, mano. Tá falando da chave que a gente encontrou. É o que eu falei. A gente é escolhido no quê? Escolhido. Mano, galera. Amanhã a gente vai continuar. Vamos levar tudo pro porão, onde a gente vai analisar tudo isso. Espero que vocês gostaram. Puta é um bom, hein. Guarda tudo no seu porão, velho. Vamos. Lá ninguém vai mexer, não vai sumir nada. A série vai continuar. Tá cuidando minhas costas aqui. Falou, galera. O quê? Minhas pernas? É. Você é louco. Mano, eu vim ser óbito por aqui. E...